Hello, class! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas vamos continuar orando para que essa pandemia cesse e nós venhamos a ter nossas aulas de volta de forma presencial, tá bom? Que Deus nos abençoe. A nossa aula de hoje se encontra na página 29, a 34, e nós vamos aprender como falamos as horas e lembrar algumas colors, ok? Vamos lá para a página 29, eu vou colocar o áudio aqui desse pequeno texto introdutório, tá bom? Faixa 7, page 29. Se vocês observarem, tá atrás de um texto, é de um iniciar de aula, né? A professora começando, como inclusive a gente sempre começa lá na escola, good morning class, né? E as crianças respondem. Essa aula passa pela hora do recreio, né? Time to have a break, 9 e meia, né? E o tempo voa, né? A Caroline diz, o tempo voou, né? Já tá chegando ao final da aula e eles estão levantando e saindo. É isso? Agora nós vamos lá para a página 30 e vamos ouvir mais um áudio desse diálogo. Aqui vocês vão encontrar as duas menininhas, né? Brincando e elas estão construindo uma casa de brinquedo, né? E o papai chegou a hora do lanche, né? Ela novamente diz que o tempo voa. Aí o papai de uma delas chega e vê a casa de brinquedo, a casa colorida, né? E acha beautiful, colorful. Acha muito bonito. E elas agradecem, é isso? Na próxima página, 31, 31, nós temos as colors. A maioria delas já conhecida de vocês, algumas talvez nova para hoje. Vamos lá? Repeat, ok? Vamos lembrar em português essas cores. Então, nós temos yellow, amarelo, pink, rosa, blue, azul, black, preto, green, verde, white, branco, orange, laranjado, grey, cinza, purple, roxo ou curpa, púrpura, silver, prata, red, vermelho, gold, gold, cor do ouro, né? Amarelo bem fechado, brown, marrom ou castanha e beige, beige. Aí você tem aí a Yumi e o Paulo, né? They are going to a party, eles estão indo para uma festa, então pintem as roupinhas deles bem bonita. Na página, 32, 32, nós vamos ver como se fala as horas em inglês. Então, aqui é apresentado duas formas. A primeira, onde você fala a primeira hora e depois os minutos. E a segunda, onde você coloca os minutos antes das horas. Eu penso que a maioria de vocês já sabe verificar a hora, mas aí na paginazinha, tá dando uma dicasinha, né? Mostrando um relógio, onde ele tem dois braços, né? Um mais longo e um mais curto. Long run, shorter run. O mais longo mostra os minutos, né? Shows the minutes. E o mais curto shows the hours. Mostra as horas. Então, voltando. A primeira forma, onde nós vimos as horas primeiro, nós temos um exemplo aí. Seis e cinco. Como é que eu falo? It's six ou five. Quatro e vinte. It's four twenty. E a segunda forma, onde vem os minutos antes da hora, ainda se divide em duas. A primeira é usando o past, e a segunda é usando o to. Past é quando os minutos estão passando da hora que você está falando. E o to é quando está faltando os minutos. Observe o exemplo. Novamente, o seis e cinco. It's five past six. Ou seja, passam cinco minutos das seis horas. Quatro e vinte. It's twenty past four. Passa o que? Vinte minutos das quatro. E o to é quando estiver faltando. Um exemplo. Cinco e cinquenta. It's ten to six. Falta dez para as seis horas. Ok? Tem uma observaçãozinha aí. É a courier e o health. Courier é quando você quer falar de um quarto. Ou seja, quinze minutos. E health é quando você quer falar meia hora. Ou seja, a metade. Um exemplo você tem aí no seu livrinho. Uma e quinze. It's a courier past one. Ai, três e trinta. Health past three. Passa trinta minutos das três horas. Ok? Nesse slide, vamos observar que nas horas em inglês, não existe treze horas, quatorze horas, quinze horas. No português, quando eu falo treze, eu já sei que é uma hora da tarde. No inglês, eu vou usar essas duas letrinhas aí. A.M. E.P.M. Né? O A.M. É quando eu vou usar, você vai encontrar lá no seu livrinho, na página trinta e quatro. Quando for in the morning ou madrugada. De manhã ou madrugada. E o P.M. É quando você vai encontrar in the afternoon, in the evening, at night. Ou seja, a tarde e a noite. No início e no final da noite, né? Vocês já viram, com certeza, aqui em Belém tem, né? Às vezes farmácia, às vezes posto de gasolina. E eles funcionam dia e noite. E às vezes eles colocam, né? O A.M. P.M. Tá bom? Você vai encontrar aí no finalzinho, né? Da página trinta e quatro. Uma curiosidade, né? Eles dizem que People can have breakfast and dinner at the same time. Ou seja, algumas pessoas tomam café e almoçam no mesmo horário. Como isso é possível, né? Ao mesmo tempo. Como isso é possível? Devido ao fuso horário, né? Aqui, porque algumas, porque ele fala aí, né? Countries have different time zones. Então, quando é dia aqui no Brasil, lá no Japão vai ser noite. Então, enquanto nós estivermos almoçando, lá eles vão estar jantando ou tomando o seu chazinho da tarde. Não é isso? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não deu pra entender, voltem quantas vezes for necessário os slides. Ou então, entrem em contato com a Tia Josi, tá bom? E aqui no final tem uns endereços no YouTube pra vocês reforçarem a oralidade, tá bom? Um beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.